Shalom, Helena querida! Shalom, Tamir! Como é que você está? Vamos falar com você, meu amigo. Adivina onde estou agora? Ah, o lugar exatamente eu não sei, mas certamente eu sei que é o meu lugar preferido no planeta. Ah, Tamir, só de pensar em Israel, meu coração fica aquecido. Helena, vamos fazer algo. Vamos fazer algo para que nossos amigos vamos sentir um pedacinho do que você sente quando você está aqui em Israel. Ah, podemos fazer, mas o que você está pensando? Vamos fazer o seguinte, imagina os lugares que você gostaria de estar nesse momento. Nesse momento, Tamir. Jerusalém. Monte das Oliveiras Do Monte das Oliveiras, avistamos a antiga cidade, milênios de história, cidade do grande rei. Jerusalém, haja paz entre seus muros. No Getsemane, as Oliveiras são testemunhas centenárias. No lugar da prensa das azeitonas, o Senhor começa o seu martírio. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. A tumba está vazia, a tumba está vazia, onde está a morte e a sua vitória? Onde está a morte e o seu aguilhão? Ele ressuscitou. Aqui no jardim nós celebramos, aqui nos lembramos, até que ele venha. Um muro, um muro e muita fé. Muitas orações, súplicas constantes sobem aos ouvidos do Eterno. Manifesta teu poder, glória e majestade, ó Deus. Venha a nós o teu rinho. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. A Mulos A Mulos Amém